Seja bem-vindo ao Arte Lô! E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito das diferenças de um sabonete comprado no mercado e do nosso sabonete de todo dia feito em casa. Então gente, vamos começar? Então gente, eu queria falar com vocês porque eu acho muito importante a gente saber as diferenças entre o sabonete comprado no mercado e o sabonete que a gente mesmo faz em casa. E por que a gente faz o sabonete feito em casa? Quais são as vantagens? Quais os benefícios? Então gente, vamos começar e eu vou começar a enumerar alguns dos benefícios da gente fazer o nosso próprio sabonete utilizando a soda cáustica, os óleos de base e os óleos essenciais. Se você está aqui pela primeira vez no Arte Lô, aproveita, assina o canal aqui embaixo, dá um gostei e compartilha esse vídeo com seus amigos e com a sua família porque são informações legais, importantes e interessantes pra gente, tá bom? Então gente, a primeira diferença que a gente tem em relação a sabonetes naturais contra sabonetes comprados no mercado é que a maioria, não todos, que eu tenho um exemplo aqui que é o meu sabonete predileto que eu compro no mercado, ele é um sabonete, tá? Mas a maioria que você compra é detergente, não é sabonete. Ele tem muita química, ele é feito também de produtos derivados de petróleo, que é o que a gente não usa aqui em casa fazendo com os nossos produtos, né? Então é essa a grande diferença. O que que é o sabão, né? O sabão a gente usa a soda cáustica, né? Primeiro. A soda cáustica, ela é o hidróxido de sódio e a gente vai usar também os óleos, né? Básicos, como óleo de coco, como óleo de girassol, como azeite de oliva. São os óleos básicos pra se fazer o sabonete. E também a gente vai utilizar o óleo essencial pra dar o aroma, né? E também outros benefícios. Uma das razões da gente fazer o nosso próprio sabonete é que o nosso sabonete feito em casa tem glicerina. Daí você vai me falar assim, mas eu não coloco glicerina nos meus sabonetes caseiros. Vou falar assim pra você, nem eu. Nem eu coloco, gente. Mas tem, tem glicerina. Os óleos que a gente usa pra fazer o sabonete, mesmo se for óleos de base animal ou óleos de base vegetal, eles já contêm a glicerina. Então eles contêm aproximadamente de 7 a 13% de glicerina. Quando você faz o seu sabão, o seu sabonete ou o seu sabão, a glicerina, por mais que você coloque a soda cáustica, a água e o óleo, vai acontecer o que? Vai acontecer a saponificação. Mesmo com essa reação química, com a saponificação, a glicerina fica intacta. Ou seja, ela fica nas moléculas do sabão. A glicerina é bom por quê? Porque você vai ter uma pele mais hidratada. O que acontece? A glicerina vai ficar na sua pele e a glicerina é um produto que atrai a umidade. É por isso que ela hidrata. Então ela atrai a umidade do ar. Eu uso o processo frio, que em inglês se chama cold process, né? Que é o quê? A gente só esquenta o óleo pra chegar na temperatura que a gente quer, que na maioria das vezes é 40 graus centígrados. A gente junta ele com a soda cáustica e aí pra acontecer a saponificação, né? Então é isso que é o processo frio. Tem o processo quente. O processo quente faz ele na panela, tá? Eu não sei direito a respeito do processo quente, porque eu nunca fiz. Mas eu sempre faço o processo frio, dá certo pra mim e é o que eu gosto de fazer. Agora, dizem que o processo frio é o processo mais antigo, né? O tradicional, o original. Eu não tenho certeza ainda a respeito disso, tá bom? Mas dizem que é o processo original. Quando você faz, né, um sabonete feito em casa, é como se você estivesse fazendo uma comida caseira, né? Então você vai fazer aquele almoço do domingo, né? Então você vai pôr, você sabe exatamente quais os ingredientes que você tá colocando, o que que você tá utilizando, o processo de preparação, né, daquela comida, né? E você sabe que você escolheu os ingredientes perfeitos e do jeito que você quis pra aquela receita. É a mesma coisa com o sabonete feito em casa. Então, gente, é um processo que é feito com carinho, que é feito com cuidado, né? Não é feito como um sabonete que você compra no mercado. Que é feito por robô, feito por máquinas, eu não sei, né? Pode ser alguma coisa assim parecida ou não, né? Mas é uma coisa feita em massa, né? Que é diferente, né, gente? Não tem nem comparação, né? Agora, se você não tem paciência de fazer, se você não tem tempo, né? De fazer o seu próprio sabonete em casa, né? E tudo mais. Gente, tem várias pessoas que vendem sabonete. Se certifique aí perto da sua área, onde você mora, na sua vizinhança, se alguém faz. E se certifique o que que a pessoa coloca e usa como ingrediente. Porque não adianta nada a gente fazer o nosso sabonete, colocar uma fragrância, Ou usar óleo, né, que não tá legal, né? Colocar lauril, né? Coisas que não tem necessidade de utilizar. Uma coisa bem importante a gente lembrar é que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, você vai querer colocar uma coisa boa no seu corpo, né? Você vai ingerir o melhor, né? Você vai comer uma comida... Você não vai comer uma comida estragada, você vai comer uma comida boa. Você quer saber o que que você vai comer, o que que você vai ingerir, o que você vai colocar na sua pele. E, gente, tem muita gente que fala assim... Ai, mas você faz sabonete com soda cáustica, né? Você vai pôr soda cáustica na sua pele, né? Eu não quero colocar soda cáustica na minha pele, mas eu também não, né? Ninguém quer colocar soda cáustica na pele. Então, o que acontece? Quando a gente faz as nossas receitas caseiras, é importante a gente seguir bem a receita. E certificar que se a receita tá bem feita, tá bom? Se tá certo, né? A quantidade dos ingredientes. E pra você se certificar, você tem que usar a calculadora de saponificação. Então, eu vou fazer ainda um vídeo pra mostrar pra vocês qual calculadora que eu uso, né? E como usar a calculadora direitinho, pra gente poder fazer o nosso melhor, pra nossa família, pra nossa pele, pra nossa vida, né? Já que a gente quer uma coisa bacana, né? Pra nós, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Então, usar uma calculadora é importante, né? Checar o pH do sabonete também é importante. Se você seguiu, né? A maioria das vezes, se você seguiu, né? Os ingredientes, né? Pesar direitinho, ter uma balança, ter o... Seguir todo o procedimento, né? Que você tem que seguir pra fazer o sabonete. Se você seguir direitinho, é difícil dar errado, tá bom? O sabonete feito em casa, gente, ele é maravilhoso pra sua pele. Por quê? Pelas razões que eu já falei, da glicerina, né? Dos benefícios do óleo essencial, de você usar o óleo básico também. Cada óleo tem um benefício. Então, gente, fazer a sua própria receita, né? De sabonete caseiro é legal, porque você vai olhar e você vai falar Ok, minha pele está seca. O que óleo que eu vou utilizar e que óleo essencial que eu vou utilizar pra deixar a minha pele mais hidratada? Então, você tem essa vantagem. A vantagem de você fazer o seu próprio sabonete em casa é essa. Você sabe exatamente os ingredientes que você vai adicionar na sua receita e também a qualidade, o que você vai adicionar. Então, a última razão, mas não menos importante, né? É que o nosso sabonete caseiro não é testado em animais. Porque não precisa! Não precisa ser testado em animais! Gente, é tudo natural! Então, quando você comprar seu sabonete, mesmo se você comprar no mercado, dá uma olhadinha, vê se tem esse cuidado, vê se tem essa preocupação, né? Que eu acho que é importante também, tá bom? Então, gente, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aqui embaixo, assina o canal pra mais novidades. E é assim, comentem, perguntem. Eu tô estudando, eu tô pesquisando, e o que eu não souber, eu vou fazer questão de pesquisar. E se eu puder responder, eu vou responder com muito carinho pra vocês, tá bom? Então, gente, um grande beijo e até a próxima!